Oi pessoal, estamos aqui, já estou testando. Opa, tá vendo? Caiu o relógio. Boa noite, vou começar aí nossa quarta live. Sou a Priscila Miranda da Fenix, distribuidora de filmes. Sou em Doura, nesse momento é de quarentena, então a gente resolveu criar alguns conteúdos para vocês. E está sendo super legal, cada dia é uma, cada nova live é um aprendizado para a gente, do ponto de vista técnico. Nossa convidada já está aí online, Lourdes. Acho que eu já vou, já está na hora. Enviar para... Essa é a hora dos concorridas, né? Inclusive, vai começar uma live agora também bastante especial. Com colegas, com cineastas brasileiras, negras e... Oi Lourdes aí, Lourdes entrou. Oi Lourdes. E aí, gente? Está chegando a gente nessa aula, nesse horário, que é o horário concorrido das 19 horas. Mas legal, o pessoal está chegando. Então, gente, essa é a nossa quarta live. Estou super feliz de ter a Lourdes aqui com a gente. Conheço ela há muitos anos, né? Acho que desde 2007. E ela é uma mulher, assim, maravilhosa. Eu botei esse colar, ó. Olha! Porque eu sei que você tem muitas colases. Sempre com coisas, mas eu falei, vamos fazer uma live. Mesmo nesse mood de quarentena em casa, né? At home. Botei um colarzinho bonito para ficar no clima do nosso... Gostei, gostei. Do nosso océuano e a sua altura, né? Tá bom. A gente vai falar sobre moda no cinema. E ela já me contou mais ou menos o que ela preparou. Está incrível. Então, vai ser um momento. Essa vai ser aquela live que a gente vai ter a Lourdes falando muito mais e trazendo um tema que eu acho que todo mundo ama, né? E aí? Pode? Pode. Mas vai? Eu vou ser a palavra. Então, está certo. Bom, queria primeiro agradecer super a você de ter me convidado. Porque nesse momento de recolhimento, eu acho que a gente precisa falar um pouco, assim. Falar um pouco e ouvir um pouco. Porque senão a gente fica só conversando com os nossos botões e fica uma chatice e dá quase uma apiração, né? Então, essas lives, eu estar participando, eu tenho participado de outras como ouvinte, tem sido muito bom para mim. Tem sido uma maneira de dar um refresh, né? No pensamento, na cabeça. Bom, para me apresentar um pouco para as pessoas que não me conhecem, né? Primeiro de tudo, eu sou professora de História da Arte. Gosto de cinema. Não sou uma cinética como Priscila. De cinema. Sou arquiteta de formação. E durante muito tempo eu fui coordenadora de uma escola de design, onde a moda estava inserida. E como eu sou uma teórica, né? Eu sou da teoria, não sei costurar nada, não sei fazer modelagem, não sei fazer nada disso. Eu sou arquiteta. Mas eu fui aprendendo a linguagem, eu fui juntando aquilo que eu conhecia da história da arte, daquilo que eu estava vendo, até na proposta dos próprios alunos. Isso foi muito bom para mim e me acrescentou bastante no meu processo de crescimento nessa área. Hoje, eu atuo também como diretora numa produtora de audiovisual, que chama Esquilos. Enfim, faço essas. Estou aí produzindo conteúdo, que eu acho que é isso que mais anda me interessando no momento. E antes de eu começar, eu quero falar como eu conheci a Priscila. Priscila é uma pessoa que, não é porque nós estamos aqui, é uma pessoa que realmente me encanta, porque ela tem uma vibração, ela tem uma disposição e uma disponibilidade que eu acho incrível. Eu, em 2007, eu estava na minha sala, uma pessoa entrou começando a falar de uma revista chamada Me Voar. Ela queria, sei lá o quê, que eu não sei o que bem que ela queria comigo. Lá pelas tantas, eu estava escrevendo na revista Me Voar, de um jeito que eu nunca tinha escrito na vida, porque eu sou arquiteta, fiz mestrado, doutorado, essas coisas acadêmicas. Então, eu só sabia escrever dessa forma acadêmica. Então, eu diria, às vezes, é um pouco chato até. E ela me fez escrever de uma outra maneira. E foi muito interessante, foi muito legal isso. E muito importante. A gente sempre, além da revista Me Voar, a gente sempre tentou, onde a gente estava conversando sobre isso, a gente sempre tenta fazer mais projetos juntos, mas, quem sabe, depois desse momento recolhimento, a gente consegue produzir. É, quer dizer, é uma coisa, né? É, a gente nunca tem tempo, tem tempo, tem tempo. E agora a gente tem obrigado a dar essa parada, dar um stop aí na vida, né? Na live passada, com a Janaína Tadeu, né? Isso. Eu ouvi ela falando uma coisa que eu achei bem importante. Quer dizer, depois que a gente sair disso tudo, né? A forma de consumo vai ser diferente. Eu ouvi isso e falei, o que ela quer dizer um pouco? Esse universo do cinema, ela trabalha com canal, arte... Ela é coordenadora de aquisições do Arte 1. Isso. Então, ela trabalha numa seara que eu não conheço, mas ela dizia que a forma de consumir cinema vai ser diferente. Vai ser difícil, mas vai ser diferente. E, imediatamente, eu fiquei pensando como seria na educação. A educação acho que vai mudar muito depois desse momento. Porque algumas escolas e algumas instituições, eu acho que já vinham se preparando para a virtualização. Mas eu acho que outras tomaram um tranco. Porque o professor tem que estar preparado para esse momento também. Não é só ir lá e ir na frente da câmera e ir sou um sucesso. Não é bem assim, né? Você tem que se preparar de uma forma diferente. Você tem que conduzir a aula de uma forma diferente. Você tem que fazer o aluno se encantar com você. Porque você desencanta em dois minutos, né? Em dois minutos, você já está na outra. Então, eu fiquei pensando muito nisso, né? Nós vamos ter também um outro momento na educação. Porque, dando mais ou menos certo, as instituições vão ter que se rever totalmente nesse sentido, né? Vai ser um mundo novo aí para todos nós. Bom, vamos voltar ao nosso assunto. Como eu falei, eu não sou uma cinéfila, né? Mas gosto muito de cinema. Eu tenho até, para falar a verdade, eu tenho um pouco de problema. Porque eu esqueço o nome dos artistas, né? Então, eu... É um problema sério. É um problema sério. Mas, enfim, eu não sou uma cinéfila, mas eu gosto de cinema. E essa junção da moda com o cinema, ela faz muito sentido. Para mim, ela faz muito sentido. E eu fiquei pensando de onde é que eu ia... Como é que eu ia começar? De onde eu ia começar? Que ponto, né? Que a gente toma aí para começar a nossa conversa, né? Aí eu falei, tá, tem que ser com a Metro Golden Maia, né? Com a MGM, mais ou menos na década de 30, né? Ela é inaugurada e ela é... É uma mudança de vida, né? Mudou tudo, né? Enquanto antes era o teatro, aquela coisa para poucas pessoas, Deu, abriu, né? Abriu um leque enorme para que muitas pessoas tivessem acesso a esse novo entretenimento, né? E o que eu pude observar, eu tive vendo alguns filmes e, principalmente, fotografias de filmes dessa década de 30, E acontece uma coisa bem interessante. As casas das mocinhas, onde elas circulam, mocinhas e heroínas, são casas modernas para aquele tempo. Ou seja, são linhas geométricas, formas geométricas, linhas retas. Seria o art de cor, né? Para a gente falar em termos de estilo, seria o estilo art de cor, Que é, para quem não está muito ligado, são aqueles prédios de Copacabana, São o Rocks, é um cinema com esse estilo art de cor. Toda a decoração dessas mocinhas heroínas era art de cor. E a roupa e o cabelo acompanhavam essa mesma linguagem geométrica, aquele cabelinho curtinho, todo, né? Ou então, o onduladinho, a boca muito bem pintada e delineada. A cintura não era mais a cintura, já baixa, a cintura baixa. A figura da melindrosa. Adeus, corcelete. Adeus, fica apertado. E a gente lembra também que nesse momento, na moda, aparece uma figuraça, que era a Coco Chanel, que liberou as mulheres, né? Foi um... Tô livre, tô livre. Posso usar calça comprida? Pantalonas. Então, ela revolucionou esse cenário, né? E aí eu tô misturando a moda com o cinema, cinema e moda. E essas mocinhas heroínas, eu acho que elas se tornaram, assim, emblemáticas para as moças que queriam ser modernas. Porque, ao mesmo tempo que os ambientes, os ambientes das mocinhas heroínas eram modernos, com roupas, né? Nessa mesma linguagem, o mal era no estilo vitoriano. Então, tem... O mal era vitoriano, é o antigo. É o antigo. E o outro era o art deco. Então, isso eu acho que é muito legal da gente ver na roupa, no figurino, assim como no cenário. E é muito claro, não precisa nem ver o filme inteiro, se você olhar, né? Qualquer um pegar fotografias desses filmes, você vai enxergar essa questão que eu tô colocando aí, que é bem interessante. E a gente vai passando no tempo, né? A gente vai passando no tempo, a gente tem Joan Crawford. Não sei se vocês têm na cabeça. Ela usava um terninho bem justinho. Olha a liberdade da cocô Chanel, que já botou as mulheres todas de calça, né? Era um terno justo, também é da década de 30. A gente não pode não falar. E tomar cuidado, que agora não pode mais falar, tomara que caia. Porque não chama mais, tomara que caia. É um vestido sem alça, um vestido sem alça, desse tim preto de Rita Hayward. Sim. Esse vestido é um vestido... Quantas mulheres não devem ter copiado esse vestido da Gilberto? Com aquela fenda. Pois é. Porque se torna quase atemporal, né? Aquilo que é elegante, aquilo que é emblemático, ele acaba ficando, tendo outras leituras e releituras. Esse vestido, pra mim... Gente, 1946, Chica. 1946. É incrível, né? É incrível. Hoje é muito libertador, né? O filme inteiro, a cena, é um dos meus filmes prediletos. Eu amo. E realmente é um vestido eterno. 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 De novo. Marca um momento da história da moda e da história do cinema. É muito interessante, porque a moda tem uns marcos, né? E esses marcos a gente vai começando a compreender e fazendo ligações com aquilo que está acontecendo na própria sociedade, né? Depois disso, nós temos... Década de 50, década de 50, a gente tem James Dean. O jeans. Olha. O jeans que só era usado por operários do fábrica. na hora que o transgressor todo, né? Põe o jeans. Olha que escândalo. Primeiro é um escândalo. É. O Zadis, nossa, ele era o bad boy. Ele era uma figura muito problemática também na década de 50, né? É... Pouquinho, acho que é 55, mais ou menos na meada da década de 50. A gente tem biquíni de Brigitte Bardot. Aí é o escândalo total, Maria. Também. Outra peça... Outra... Outra imagem e peça completamente também, assim, eterna. E que até hoje, aquela imagem dela de biquíni, né? Seja em São Tropez ou o Búzios, né? É... Aquele biquinizinho que até hoje tem, né? É. E é muito interessante a gente pensar, na década de 50, o filme agora não lembro o nome que ela apareceu com esse biquíni. Mas ele foi um escândalo muito grande, porque as mulheres não apareciam dessa forma, né? Então, era assim, ou indecente, mas era o que simbolizava ser moderno. Então, ele acaba sendo absorvido pela sociedade e consumido por essas mulheres que querem ser modernas. Então, aí a coisa se junta e se entrelaça, eu acho, de uma maneira muito forte, né? Bom, a gente tá falando de mulheres, 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 mas de homens, o que eu consegui me lembrar, além do James Dean, foi o Grand Gatsby, o Robert Redford, com o terno chiquérrimo do Hoflauert. É, a nossa verdade lusa ternos nesse filme maravilhosos. Pois é, então, assim, nesse momento, a gente passa também pelo, tanto para homens quanto para mulheres, foi muito, o cinema foi muito marcante para esses novos, para esse novo consumo. Não tô falando de consumo de uma maneira ruim, nem pejorativa, isso aí é outra história, né? Eu tô falando da década, inclusive, nem tô lá, fiz questão de a gente procurar um passado para a gente fazer essas identificações, que eu acho que é talvez mais visível, que hoje as informações são tantas e de tantos lados que a gente não consegue, talvez, ver isso de uma maneira tão clara quanto foi em 30, 40, que a gente não tinha outras possibilidades, né? Então, é mais visível. E lembrei até, dentro desse contexto, até das cores do Almodóvar, né? Então, olha só o quanto o cinema nos fala, né? O quanto ele nos proporciona novos desejos. Porque isso, assim, são novos desejos, né? Você quer ser igual àquela mocinha ou àquela figura, aquela figura que te emocionou no cinema, então essas coisas vão se entrelaçando e isso eu acho que é muito rico, né? É muito rico. E quando você me chamou, né? Para conversar sobre cinema e morte, eu fiquei pensando, assim, eu queria escolher... Fiz um passeio aí na Terra, né? Década de 70, mas eu queria trabalhar um pouco, pensar um pouco, até para você me ajudar nessa minha escolha, né? Eu escolhi dois filmes que, de uma certa forma, eles têm ligações, né? Eles têm temas semelhantes. Só que um foi em 1957 e o outro foi em 2006. E eu estou falando do Cinderella em Paris, da Audrey Hepburn. Ela foi, ela como a Audrey Hepburn, e ela como as personagens que ela, que ela, bonequinha de luxo, a própria Cinderela e Sabrina, ela contou ali uma história da moda. Ela registrou uma história ali, né? No figurino. E o interessante desse filme, de 1957, é que também começa numa revista, né? Eu diria que a editora-chefe da revista era tão mazinha, tão cruel, quanto Miranda Presley. Presley, e lá pelas, logo no início do filme, ela pega e fala assim, eu quero todas as minhas leitoras usando o cor-de-rosa. Vamos jogar fora o preto, o, sei lá, o azul, ainda falou assim, e o bege. Porque nada pior que o bege. Então isso é muito interessante. Você imagina a quantidade de mulher que viste o cor-de-rosa nesse filme. É imenso, imenso. Mais uma quebra, né? Mais uma ruptura com status quo, né? De certa forma, né? Com establishment. Exato, porque a cor chique era o quê? Era marrom, era o preto, né? E, de repente, ela me lança essa história. Não, vamos mergulhar. A palavra que ela usasse, vamos mergulhar no cor-de-rosa. Gente, deve ter vendido a cor-de-rosa, né? Deve ter vendido a cor-de-rosa. Então, nesse momento, no filme da Cinderela em Paris, a Alder Heppard, ela usa bolsas maravilhosas, os desfiles são incríveis, né? Eu imagino que tenha estimulado esse desejo, porque você não precisa comprar aquele, mas você vai comprar o parecido com aquele. Você vai... Esse desejo de ser a Cinderela. Você tem ali o desejo de ser a Cinderela. Eu acho que isso é muito legal, né? Assim, não estou falando de consumo. Não quero saber desse assunto. Estou falando de cinema, hein? É, a gente tem identificação, né? Você se identifica, né? A gente se identifica, né? Você não precisa, talvez, da roupa carer, mas você põe um brilho e está se sentindo parecida com a Cinderela. E uma outra roupa que eu... Desse mesmo filme, que eu acho que foi uma... Eu acho que as mulheres dessa década consumiram muito é a suéter preta, a gola rolê, a calça capre, aquela calça de boca fina, um pouquinho mais curta e a sapatilha. Nossa! Isso! E dançando aquelas músicas lá, os twists e sei lá, mas o que se dançava, porque eu já não... Essa ligação eu não fiz. Mas essa roupa, essa roupa foi muito usada por Audrey Hepburn em vários personagens. Essa calça capre com essa bola rolê. Quantas pessoas não consumiram isso, né? E ficou, ficou. E ela tem uma marca forte. Quando você pensa nela, um dos figurinos é esse, é esse da gola rolê com uma calça capa. É, que tem hoje e é uma referência, né? Eu acho. E aí, gente, quase 50 anos depois, surge o Diabo Beste Prada, que também fala de uma revista, é uma revista de moda. É muito interessante isso, porque eu falei, a gente está falando, a gente está conversando aqui sobre cinema e moda, mas eu nem estava tão preocupada em procurar um filme que falasse de moda. Mas esses dois, eu acho que eles dão conta, não só da moda, mas é de um contexto que a coisa acontece. Eu acho que... Por isso a seleção, por isso que eu achei tão interessante colocar esses dois filmes. E quem não viu, vale a pena ver, ou rever os dois, um depois do outro, que é muito interessante. E os 50 anos depois, surge lá a Miranda Prisley, que deixa muito claro o que é a moda. Tem um momento... Bom, sem contar que são duas maravilhosas, duas atrizes sensacionais. A Andy olha para aquele vestido, ela pergunta, escolhe o cinto A ou o cinto B? E a Andy olha e fala assim, que bobagem, né? Tanto faz, eles são tão iguais. E ela desce... E ela desce a ripa na Andy. Eu acho que aquele momento mostra a importância da indústria da moda. Não a indústria do alto luxo, mas como a moda emprega, como a moda vai circular, quanto a moda é criativa. Eu acho que isso tudo é muito importante. Isso, para mim, foi um marco no filme. Na hora em que ela olha... Claro, é glamuroso, tem a festa, tem as questões de bastidores, mas é muito interessante e importante a gente entender como a moda faz parte do mundo ocidental. Claro que hoje está tendo mil revisões dessas questões, o jeans é poluente, a gente tem que rever como é que trabalha com jeans, estamos pensando no reciclado, estamos pensando... Mas desimportando tudo isso e importando com tudo isso, a moda está ali, é trabalho. É trabalho para o pequeno, para a indústria. Então, é muito interessante como isso deixou muito claro e evidente no filme do Diabo Veste Prado. Eu achei que foi bem incrível a maneira como duas abordagens, eu diria quase... Duas abordagens semelhantes com 50 anos de diferença, tratando do mesmo tempo, que é a moda, como é que ela circun... Quanto que ela é importante na sociedade ocidental que a gente... E... O que você está pensando aí? Pode perguntar o que você está pensando. Não é isso, mas a moda é uma expressão cultural, também é uma expressão cultural. Você se expressa através daquilo que você veste. A gente reconhece, eu vejo muito quem é cinéplo andando pela rua, quando eu vejo algumas, por exemplo, garotas, moças, mulheres, usando referências de filmes. E você vê essa própria... Essa coisinha da calça com a gola rolê, eu já vejo, já sei. Ela faz uma leitura, não é uma extensão daquilo que você pensa que você é. Pois é, essas escolhas vai criando na sociedade, na nossa cultura ocidental, as tribos. Então você vai reconhe... Isso que você falou é super importante, você vai reconhecendo as pessoas. Hoje eu vim falar aqui com vocês que eu tenho dois óculos. Eu tenho esse e tenho um outro vermelho. Sempre lindo. Mas esse... Esse eu botei hoje porque esse óculos eu comprei por causa da estilista que eu amo que é a Ayra Zapfell. Quando eu tiver... Quando eu crescer eu crescer igual a ela. Então... E ela usa um óculos desse tamanho. E quando eu vi esse óculos eu falei tô começando agora. Então isso aí são referências. São referências e essas escolhas fazem com que a gente vá criando a nossa... A nossa identidade. Isso. E depois a identidade de uma época. a identidade de um período. A gente tá falando da roupa mas isso eu acho que de uma certa forma passa pelo cenário. Muito pelo cenário. Pelas casas das pessoas. E... Não sei. Agora não me lembro muito bem aonde eu li isso. A televisão foi algum algum escritor algum acadêmico que falava de televisão. Ele dizia que a televisão tinha tomado muito esse lugar. Eu acho que... Sim, também. Eu acho que as novelas têm esse papel um pouco de conduzir o gosto. De conduzir o gosto. porque ele amplia essas possibilidades. A televisão para muito... A massifica para muito mais pessoas. Fulana põe o brinco todo mundo quer o brinco. Fulana põe sei lá a saia a blusa e tem lá o departamento que fica dizendo onde é que ela comprou quem é todo mundo. A televisão de certa forma não quero falar mal da televisão de jeito nenhum mas ela não quero falar mal de ninguém hoje nem nunca. Ela massifica esse processo porque quando a gente tem lá atrás no século XIX o teatro o teatro era muito distante do mundo real. Se a gente pensar no teatro do século XIX e de algumas peças do início do século XX elas são muito distantes são peças históricas enfim são distantes do mundo real. Na hora em que o cinema traz a história para perto do mundo real essa identificação é muito maior é muito mais clara ela é muito mais evidente e obviamente na hora que a gente fala da televisão isso tem uma intensificação uma massificação muito maior porque ela atinge um número muito maior de pessoas. Para tudo tem um lado bom e um lado ruim mas enfim eu acho que contam histórias eu estou falando isso agora eu lembrei daquela novela gente o Danc a novela que tem na cabeça agora o Dancindês ela foi super emblemática no sentido do figurino né aquelas meias meias de durex é eu tenho achei uma peguei por causa dessa referência né então olha só é também importante porque naquele momento era era esse momento das frenéticas da dança das discotecas e isso conta muito história então esse contar história eu acho que é muito importante contar história através do figurino através das vestimentas eu acho que é um marca né nesse processo nessa semana que você me pediu pra ver pra falar sobre isso eu estive olhando alguns filmes que eu gosto de época porque eu adoro filme de época professora de história que não gosta de filme de época não existe né mas é muito interessante porque por exemplo a Maria Antonieta tem uma galera lá que aparece um tênis na Maria Antonieta é uma referência é uma referência é uma referência a um tempo que não é no tempo né quando eu vi Dalton Abbott o filme a gente dá vontade de se vestir as roupas todas porque são roupas emblemáticas de um tempo e e a gente vai vai circulando por essas por essas por esses filmes históricos que é sensacional a gente pensar e a gente se lembrar como marcam a história como contam a nossa como contam a nossa história né a nossa a nossa história como homem ocidental a gente não estou falando de Oriente que Oriente é outro departamento falando da nossa história ocidental então a gente começa no século 19 com teatro e chega na televisão e uma revisão da televisão agora no século 21 né eu acho que a moda como indústria ela impulsiona ela impulsiona inovações sabe eu acho que e ela é muito importante eu acho que não adianta a gente querer ver ah isso aí é só glamour não é não né tá lá o Valentino o Chanel o Dolce Cabana essa galera tem equipes enormes então assim eles são pessoas aliás o Valentino aparece no Diabo Vés Prada então assim essas pessoas são muito importantes porque elas têm elas têm elas têm equipes enormes são empreendedores e eu vejo o que você falou essa coisa da inovação porque é um ato agora parece que é normal mas não é inclusive assim essa coisa da tendência a moda lançar uma tendência que quando ela rompe demais nem todo mundo tem coragem de usar porque ela ela precisa do seu desprendimento e da sua ousadia né então esse caráter inovador né que te ah será que eu vou ter coragem né de usar esse biquíni imagina em 50 ou agora será que eu vou ter coragem né de usar né e isso eu digo todo mundo pensa assim eu que fico muito com artista que poderia ser também tem elas também tem lá as suas inibições os seus porquês entendeu a sua falta às vezes de ousadia seja pra usar um shortinho né um shortinho jeans né a gente odeia né não tem essa coragem mas a moda é extremamente inovadora gostei disso que você falou e ela é inovadora ela ousa pra depois ela ir pras grandes eu vou falar uma coisa que eu adoro fazer andar no Saara é sensacional porque a moda tá ali também é é e tá muito não é pouco não ela tá ali muito ela tá nas nas lingeries que agora saíram de dentro pra fora que aparecem na novela e nos filmes é tá ali nas camisetas nos jeans mais justos ela tá ali ela tá ali com o cara gritando no telefone pra você entrar na loja ali também eu tô falando eu começo na ousadia mas eu tô lá também né e e é um estudo eu gosto de andar ali eu fico um pouco tumultuada né que é uma hora que dá um basta mas é um é um é um exercício 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 do olhar é um exercício que aonde você pode aonde o cara pegou referência porque a gente fala que copia, copia, copia tudo bem tem cópia pra caramba por aí mas tem olhos que eles pegam e transformam a coisa e você fica nossa então isso é muito interessante olha a roda olha a coisa acontecendo olha a economia girando as pessoas tendo trabalho as pessoas criando eu acho que isso é muito isso é muito interessante isso é muito importante e eu acho que a gente dá mais importância a tudo isso no momento que a gente tá né nesse momento que a gente tá de eu não vou falar reclusão não eu não gosto dessa palavra eu tô reclusa não eu tô de recolhimento é é porque a gente dá porque a gente dá a importância a esse alguém tá falando aqui do tropicalismo também olha só né gente esqueci de falar antes de eu terminar aqui gente os hippies né o hair né o hair foi incrível aquelas roupas as batas indianas as as transparências as fitas na cabeça olha o tanto que se fumava de maconha mas isso não importa mas assim era muito assim era muito é libertador né na roupa então eu acho que assim marca um tempo também né marca um tempo então eu acho que assim eu acho que nesse nesse momento de de recolhimento né a gente passa a eu tô me 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 vendo muito nesse exercício de olhar com mais cuidado olhar com menos pré-estabelecitos não tô nem falando de preconceito não de pré-estabelecidos de pré-pré-conceituação pré-conceitos pra que a gente possa entender né essas referências todas que são tão ricas no nosso universo que a gente trabalha com arte a gente trabalha com cinema então olhar pra um pra um sei lá pra um ambiente nossa um Almodóvar passou por aqui gente sensacional isso você tá com um olhar exercitando você tá exercitando você tá exercitando então isso é muito isso é muito bom fazer essas essas ligações essas esses approach e eu acho que assim eu tenho muito agradecer a você porque assim eu adorei estar falando sobre essas coisas que eu gosto aqui eu não sei se as pessoas querem perguntar alguma coisa se você quer abrir pra pergunta eu não sei se eu vou responder também mas enfim fica a seu critério eu queria na verdade eu queria antes das perguntas eu queria que você falasse com você a gente conversou mais cedo e você trouxe aquela informação do Oscar que eu achei super legal isso é uma boa observação bom pra falar a verdade quem me deu essa informação foi a minha filha porque ela sabe tudo de red carpet entendeu então ela me ela me disse que desde 2006 2006 todos os os prêmios do Oscar de figurinos vem pra filmes de época ou filmes saindo do mundo real vamos dizer assim né eu tô falando da fantasia e tal e o último que teve essa indicação ele não ganhou mas teve indicação foi o Diabo Veste Prado então não é à toa que nossa eu queria ser o Diabo é é é não é maravilhoso não realmente eu também é um filme que eu já vi não canso de ver nossa é maravilhoso realmente porque traz de muita ela a cena né que ela fala do azul não é qualquer azul né não é qualquer azul porque moda é é genial né a menina que a menina é política aí cai naquele ambiente vai entender eu acho que vai ser a primeira vez até que ela vai ter contato com o mundo real né como é que são as coisas né que ela vai romper com preconceitos vai entender como tá aí você olha aí você olha em 1957 a Audrey Hepburn é uma menina que trabalha numa numa livraria intelectual né e ela também tem que quebrar com os seus pré-estabelecidos pra encontrar o mundo da moda que ela também achava meio blau né ó ó cheia de preconceito então a gente tá falando de 50 anos de diferença mas que a coisa tá ali né tá estão se falando a gente voltou a falar da mesma quase que da mesma coisa né é é sim né eu acho que isso é muito legal sim gente alguém quer perguntar alguma coisa fazer uma pergunta o pessoal tá falando aí todo mundo que ama o diabo veste prada a coisa do azul porque é difícil né você nossa se fosse fácil fazer moda né nossa pois é conhecimento que você tem que ter de arte né todas as referências é eu acho incrível assim é essa essa junção que eu consegui achar quer dizer que não é tão do outro mundo mas é bacana e se vocês quem tá aqui né tá ouvindo se puder rever o filme Cinderela em Paris é muito se não viu vale a pena ver e se viu vale a pena ver de novo porque aí você faz essa ligação com o diabo veste prada eu vou fazer depois eu vou indicar aqui que a gente indica os filmes eu vou fazer justamente a indicação dos dois juntos e conectando porque eu sei que eu vou ver porque eu nunca eu nunca vi nunca vi acho que nunca vi essa ligação entre os dois já assisti muitas vezes também o Cinderela em Paris eu adoro adoro ela é realmente né uma uma musa e uma ela se tornou uma mulher geradora de desejos porque gente você quer botar o colar o colar de pérola tudo a gola rolé você quer consumir a bolsa que ela põe a sapatilha a sapatilha gente a roupa preta que ela coloca é um nada mas é um nada sensacional ela apoia aquele rabinho de cavalo aquela calça apertadinha cabre é genial aquilo como você diz as cinéfilos se vestem assim né é e agora pensando que fiz aqui um passeio aqui na cabeça rapidamente ela e as roupas ela também é muito atemporal em tudo dela dá pra usar hoje é incrível você falou de bolsa a vida invisível tem um belo figurino o filme do carinho sim belo figurino de época filme de época é é não filme de época tem nós temos profissionais maravilhosos que fazem coisas assim incríveis né é por isso é que sempre ganham é sempre ganham e são indicados por Oscar o Diabo Veste Prada foi tão diferente tão excepcional que ele foi indicado né que ele estava falando de moda mas assim é todos estavam vestidos de contando uma história da moda ali naquele momento né quando Gisele Bündchen aparece com aquele cabelinho pra cima com aquele óculos e fala olha assim o óculos é sensacional ali você tem assim é um paraíso né um paraíso de 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 novas possibilidades de novas possibilidades né e por que é difícil essa indicação né até é o Personal Chopper também outro filme francês é é difícil você ter uma indicação acho que pra figurino porque o figurino quando você faz figurino né o de época acaba sendo essa coisa se deslumbre né todo mundo ama você vai lá você revisita só que você fazer um bom figurino de um filme que trata da sua ali da sua do seu do seu do seu presente né é é complicado né pensando agora eu tô pensando aqui nos filmes da outra época eu tô ficando com isso cada vez mas é é é claro a a grandiosidade né dela ela que trabalhou sempre também com equipes o Givenchy fazia mas como que é interessante a gente tá pensando de filmes da década de 50 e que e que até hoje são completamente atemporais sendo que eles representavam uma época muito própria né então figurinos de uma época atual ali pra eles fica difícil né esse figurino quando a gente vê um filme hoje contemporâneo você presta atenção no figurino você fala ah legal porque ele diz muito tem muito a ver com a pessoa mas que se você dá uma premiação né e para aí né e para aí né é alguém tá perguntando aqui depois desse período de introspecção vocês acham que as pessoas vão partir pra uma moda mais minimalista eu acho que a gente começou a conversa um pouco assim né depois desse período de recolhimento eu acho que nossa a gente não vai mais ser igual janeiro de 2020 né a gente não vai mais ser né a gente vai ter talvez outros valores sim sem peguice não tem jeito a gente ficou em casa se revendo conversando assim né tendo essa oportunidade de conversar dessa maneira que foi uma oportunidade né e a gente tá consumindo muito menos né já começa aí a gente tá consumindo muito menos então eu acredito que é a moda vai ter que se repensar também né ela vai ter que se repensar também eu acho que é assim como a educação vai ficar um misto entre presencial e virtual assim como o cinema vai ter o streaming e a sala de cinema a moda também eu acho que passa por aí né não sei eu acho que eu tô pensando consigo fazer essa analogia é eu achei ótima pergunta realmente né quase eu vi alguém também falando hoje foi hoje que também são tantas lives novas coisas super interessantes e que é isso né depois do porque também pra moda foi muito importante todos esses períodos assim de pós-guerra né o pós-guerra aí você se veste né é interessante a pergunta não sei também dizer será que olha se você pensar olha só MGM bomba 1930 a grande depressão nos Estados Unidos foi quando? 1929 olha o que aconteceu vai ter uma euforia passado o tempo que as pessoas entenderam estamos livres do coronavírus vai demorar eu falei isso com uma amiga ontem com a Sabrina Fidalgo cineasta fiz live com ela vai ter uma euforia tipo pós depressão americana né coisa meio né pode ser pode ser acho que vai ter muitas vezes eu tô vendo assim eu tô vendo muita coisa que eu não uso eu tô querendo tudo usar tô até cuidando bem assim né falei ah vou usar tudo não sei ou vai sair todo mundo usando tudo né não sei eu acho que vai ser um momento vamos olhar né vamos esperar assim como eu acho que a educação vai passar por um processo quando eu disse no início educação foi uns passaram muito bem com tranquilidade porque vinham se preparando olha só eles vinham se preparando outros foram no tranco foi tranco assim cheguei agora então eu acho que isso vai acontecer em diversos setores da sociedade né eu acho que agora você que gosta você né que é historiadora e ama isso uma coisa assim super interessante a gente tá no início do século né nesse novo século 21 né não podia a gente tava é que quando você tá vivendo parece que tudo faz a um já tá pronto mas não podia as primeiras décadas desse novo século não ter um né pois é no início do século passado a gente em 1914 começou a primeira guerra então de 1900 a 1914 ficou aquela coisa meio o que vai acontecer o que vai acontecer aquela coisa estoura a guerra só vai retomar quase 1920 22 a exposição que deu o ar depois em 1925 aí com outra guerra então assim é o início do século foi o início do século XX foi dureza não foi não foi fácil não é é eu acho que pode ser um renascimento sim eu acho que a ideia do próprio estilo do renascimento é você renascer você renasce você vai buscar novas novas experiências técnicas novas relações novas novas formas de produzir eu acho que e acho que sim pode ser mais democrática espero que você acha que aqui nesse contexto brasileiro está falando porque as marcas aqui até essas marcas mais comuns digamos que eram mais comuns elas ficaram realmente muito caras né um preço absurdo né não fala eu estou falando de marcas assim marcas como o Cantão marcas sem contar que muitas lojas até fecharam né são preços eu vejo os preços da Cantão pois é aí alguém perguntou como é que vai ser eu acho que vai vir uma galera jovem que vai ter uma outra forma de produção vai ter uma outra forma de vender vai ser é alguma coisa que a gente ainda quem se preparou vai estar pronto quem não se preparou vai no tronco é como cinema e como educação e como outros setores da da vida né da vida da economia da sociedade sim é é isso mesmo tem a coisa também da sustentabilidade essa troca né que o pessoal tem feito muito reciclagem você tinha aquele trabalho lembra coisa maravilhosa eu fiz móveis tem um grupo na na vega de almeida que trabalha com jeans que eles chamam denim lab que é sensacional é sensacional é uma coisa de entender como é que funciona o tecido jeans qual é a melhor lavagem então assim tem muita gente trabalhando num bom caminho nesse sentido de uma nova moda uma nova moda de uma coisa que já está se reestruturando que já está se estruturando mas que a gente ainda não viu que eu acho sim que depois que passar isso talvez a gente veja com mais clareza sim sim ah poxa muito legal Lourdes dá vontade de ficar aqui até amanhã né eu amo amo esse assunto amo tudo isso você vai me fazer escrever sobre essas coisas vou escrever bem breve para não perder a vontade como educadores a nova moda vai ser mais focada eu acho que vai ser como a gente falou acho que vai ser mais focada na sustentabilidade sim eu acho que esse exercício que você me fez fazer porque como bem disse no início eu não sou uma cinéfila ainda me esqueço o nome de alguns artistas os antigos não mas os novos eu faço uma conclusão enlouquecida e assim você me fez parar pensar e eu me dei uma vontade enorme de escrever sobre isso escrever com imagens né escrever com mostrando a Joe Crawford mostrando o vestido preto de Rita Hayward então assim isso me deu uma vontade de de fazer novo então eu acho que essa vontade esses encontros nossos nos dão essa possibilidade da gente se revisitar e fazer um novo também né mesmo que na teoria é não vamos fazer vamos aproveitar esse tempo mesmo acho que é o tempo pra pra gente tá desenvolvendo né eu tô participando de alguns fóruns de cinema e participamos de fóruns de cinema internacionais hoje falei com você no telefone entrei pra uma galera lá na Califórnia fiquei uma hora e meia com eles e tá se falando agora é o tempo de desenvolvimento né eu acho que porque a gente precisou né dar uma parada desacelerada né isso tem uma pessoa dizendo aqui que façam outros encontros parabéns a ambas olha só a gente se encontrou aqui vamos fazer a gente tem também o nosso banco nosso mail é super legal pra envio pra enviar o que você produziu o texto inclusive a gente é o momento mesmo de você unir as várias disciplinas né porque por exemplo a gente tá aqui numa reinvenção total geralmente a gente tem uma comunicação semanal com quem? com as salas de cinema depois com os nossos públicos pra falar sobre os filmes que a gente tá lançando então e aí a gente não tá lançando filme a nossa primeira janela é o cinema a gente tem nossos filmes do Valdi que eu tenho até são os filmes que eu tenho indicado mas que a gente já falou bastante sobre eles no material você falou da coisa né do já mandou enfim vários materiais escritos por e-mail então acho que é o momento da gente unir as disciplinas diferentes né porque uma coisa tá interligada né a moda sem o cinema não teria o mesmo impacto o cinema sem esse olhar sem o figurino sem uma moda né também não fica aquela coisa eu vou fica aqui fica aqui uma promessa eu vou eu vou fazer o texto espero te mandar o mais breve possível com figurinha e tudo ah perfeito então tá você pode disponibilizar da maneira que você achar mais mais bacana show tá bom nossa bom a gente tá bom vamos 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 indo beijo em todos e muito obrigado beijo beijo tchau 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 tchau